Olá amigos, estou aqui hoje para conversar com vocês sobre uma dúvida que eu recebi de um amigo que entrou em contato com a seguinte dúvida, ele falava o seguinte Tenho 100 ovelhas da raça santo-inês criadas em sistema semi-intensivo Produzimos cordeiro para terminação em confinamento com alto grão É feito um acasalamento com reprodutores da raça santo-inês Contudo, tenho dúvida se devo utilizar um reprodutor da raça white d'or Bem interessante aqui, com esse texto a gente já tem algumas informações preliminares Ele tem 100 ovelhas da raça santo-inês e cria semi-intensivo, possivelmente isso aí é a pasto E ele tem uma terminação onde ele intensifica o desempenho dos cordeiros utilizando um alto grão Uma dieta com alto grão Então vamos lá Então quais são os objetivos que a gente pode imaginar com isso? Primeiro é a produção de cordeiro para abate Segundo, ele vai precisar produzir matrizes para reprodução Porque sabemos no melhoramento genético, uma das ferramentas é o cruzamento industrial Contudo, se a gente ficar utilizando uma raça sobre a outra A gente vai fazer o cruzamento absorvente Cruzando a raça A Reprodutor da raça A em cima de matrizes da raça B Teremos F1AB E se continuarmos usando a raça A em cima do F1AB O grau de sangue desses indivíduos vai ser direcionado para a raça A Até lá na frente, em outros cruzamentos, em uma sequência de cruzamentos Você ter um puro por cruza E a raça A absorvendo totalmente a raça B Então como essa não é a intenção Então ele tem que fazer um planejamento reprodutivo Para ter essas fêmeas de reposição Haja visto que é interessante a cada estação de monta Você ranquear as suas matrizes E descartar as que tiveram desempenho As 10% piores no desempenho Então é interessante descartar Se ele está descartando 10% a cada estação de monta Das suas piores matrizes Então ele está fazendo seleção Para isso ele vai precisar de novas matrizes Então ele tem que produzir essas novas matrizes Bom, o objetivo 3 é a venda de matrizes da raça Santinês Então, além de produzir para reposição Ele também precisa produzir para venda E o 4º objetivo é a venda de reprodutores da raça Santinês Então, mais um ponto aí interessante O que fazer? Então, é necessário fazer um planejamento reprodutivo Para obter os benefícios da heterose Entre o Aitdorfer e o Santinês Para melhorar a produção de cordeiros para a Bade É conhecido no melhoramento genético Que a heterose ou complementariedade de raças Tem o seu grau máximo expressado no F1 Nesse primeiro cruzamento Então, as ovelhas Santinês Que vão a pasto E são mantidas em sistema Com, digamos, menor investimento Elas são resistentes a doenças, parasitas E conseguem produzir cordeiros a baixo custo Quando cruzadas com a raça melhoradora de carcaça Como o Aitdorfer, que é o exemplo aqui Mas poderia ser a Dorfer O próprio Texel, enfim Outras raças também Esse vai dar um ganho Na carcaça Desses indivíduos no primeiro cruzamento O F1 Então, tendem a ser cordeiros Com a carcaça mais bem formada Com melhor desempenho Então, é muito interessante Utilizar uma raça diferente Que tem esse objetivo De melhorar a qualidade de carne E a qualidade da carcaça E utilizar nas fêmeas Santinês Contudo, também é necessário produzir matrizes Da raça Santinês Para fazer reposição De matrizes E a comercialização também delas E também produzir reprodutores da raça Santinês Para comercialização Então, já dá para perceber aqui Que a gente dá uma indicação De ele pregar as 100 matrizes 100 F de fêmeas Santinês Então, ele vai dividir ela Esse exemplo que a gente está dando Divide em dois lotes de 50 matrizes 50 fêmeas Santinês Um lote ele vai cruzar com o macho White Dorper E o outro lote ele vai cobrir com Um macho da raça Santinês Considerando aqui um índice de fertilidade De 95% Ou seja Dessas 50 ovelhas cobertas 48 vão parir Para os dois exemplos E uma prolificidade de 1.3 Quer dizer que nascerão 62 cordeiros Em cada exemplo E se pensarmos em uma mortalidade de cordeiros De 3% Sobreviverão Na desmama aí 60 cordeiros De ambos os exemplos Onde no exemplo 1 Imaginemos que O sexo seja dividido Por igual É difícil acontecer Mas pode acontecer Então mas Vamos Aqui nesse exemplo hipotético Admitir isso Nós teremos 30 machos White Dorper Santinês E 30 fêmeas White Dorper Santinês Todos Para O abate Tanto o macho como a fêmea E a fêmea também? Também Porque Quando Quando trabalhamos com melhoramento genético Esse desempenho aí Máximo É dado no F1 Você poderia avançar Para um cruzamento Tricróis Envolvendo outra raça Pode Mas nesse exemplo A gente não vai Tratar isso Imaginemos que Todos Vão ser Destinados ao abate Do outro lado Do outro lado No exemplo Que usamos O cruzamento aqui Com o macho Santinês Teremos 30 machos Santinês E 30 fêmeas Santinês Admitindo que Para os machos Nós estamos fazendo Um melhoramento genético Então De tudo que nasce De todos os machos nascidos Selecionaremos Apenas 10% Porque o melhoramento genético Não é coleção É seleção E só os melhores Entre os melhores Então Vamos utilizar Ferramentas aqui Para selecionar Apenas 10% Desses 30 Que serão 3 machos Da raça Santinês Esses Serão Destinados A Reprodução Como Reprodutores E 27 Deles Serão Destinados Ao abate No caso Da fêmea A gente vai Inverter Vamos selecionar 90% Delas E 10% A gente vai Refugar Então Teremos 27 fêmeas Da raça Santinês Que serão Destinadas Tanto A reposição De matrizes Quanto A venda Haja visto Que das 100 matrizes Iniciais Ao fim Da estação De monta Nós vamos Ao fim Da estação De monta Não Na desmama Nós vamos Ranquear A 100 E As 10% Que tiveram O pior desempenho Vão ser Vendidas E precisamos Incorporar Esses outros 10% No time Caso não queira Expandir o rebanho Caso queira ficar Com as mesmas Sem matrizes Então nesse exemplo Se teremos 27 fêmeas Que Serão Destinadas A seleção De futuras Matrizes 10% De 100 A 10 Então Teríamos 10 Incorporados No rebanho E 17 Disponibilizadas Para venda E 3 Fêmeas Da raça Santinês Essas foram Refugadas São Desrespeito Aos 10% Que a gente Refugou E ficou assim Esse exemplo Um dos resultados Um dos resultados Esperados Foram Produção De 30 Cordeiros Da raça White Dorp Santinês Que serão Destinados Ao abate Produção De 30 Cordeiras Ou seja Aquelas Fêmeas White Dorp Santinês Para o abate Também Produção De 27 Cordeiros Santinês Para o abate Dos 90% Dos que nasceram Produção De 3 Cordeiras Santinês Para o abate Foi 10% Das fêmeas Refugadas E Produção De 3 Cordeiros Santinês Esses Que serão Comercializados Como reprodutores Feita a seleção E produção De 27 Cordeiras No caso Aqui 27 Cordeiras Reprodutoras Da raça Santinês Para Reprodução Então Gostou do conteúdo? Então siga Curta Comente Compartilhe Que ele é nosso E assim Estaremos fortalecendo A nossa cadeia Produtiva Do Cordeiro E Cabrito Sustentável Nosso site É www.bodeirooveleiro.com.br E nós estamos Também No Facebook No Youtube E no Instagram Forte abraço Conto com vocês Juntos Somos mais fortes Do Cordeiro E no Instagram Obrigado.